Queridos ouvintes, queridos irmãos, queridas irmãs, muito bom dia. Bom dia povo de Deus, recebam todos e aceitem a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer, é uma honra estar com todos vocês neste momento. E nós estamos cheios da presença de Deus, cheios do poder de Deus. Estamos aqui para declarar o quanto o Senhor é bom e o quanto a sua misericórdia dura para sempre. Eu já quero desejar uma ótima manhã de muitas bênçãos, uma ótima tarde para quem está em Moçambique, na África. Muitas bênçãos para você e para a sua casa e que a mão do Senhor te conduza a lugares amplos e que as bênçãos do Senhor te alcance no caminho. Os relógios marcam a hora de orar e nós temos esse propósito de orar todos os dias pela manhã, consagrando a Deus, a nossa casa, o nosso trabalho. Consagrando ao Senhor o nosso entrar, o nosso sair. Consagrando a Deus os filhos, os trabalhos, as atividades. E nós cremos que a nossa força vem de Deus. Eu olho para mim, eu vejo que se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Eu acredito que as lutas já haviam me abatido antes. Mas graças a Deus que o Senhor tem me ajudado. Tem olhado para mim com olhar de misericórdia e até aqui eu posso dizer, grandes coisas fez o Senhor. E por isso eu, Isabel, estou alegre. Esse é o meu desejo, que você também esteja bem. E se não está bem, a esperança é que vai ficar bem, porque nós temos um Deus que faz coisas maravilhosas. Nós temos um Deus que faz coisas grandes. Então, meus irmãos, alegre a tua alma. Alegre o teu coração. Descanse em Deus. Porque aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir todas as promessas na sua vida. Ele é fiel para cumprir todas as promessas de Deus na sua casa. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos. Ore comigo agora. E vamos conversar com o Senhor através dessa oração. Lembrando que a oração de um justo, ela pode ir muito em seus efeitos. Senhor, meu Deus maravilhoso, poderoso e eterno Pai. Meu Deus, graças neste momento eu quero te dar, meu Pai. Graças nesta manhã maravilhosa. Esta manhã preciosa. Esta manhã poderosa. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela saúde. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor tem operado. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem trabalhado ao nosso favor. Eu te agradeço pela vida. Eu te agradeço pela saúde. Eu te agradeço pelos livramentos. Eu te agradeço pela paz, meu Pai. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Porque o Senhor tem nos feito tão bem. Eu te agradeço pelos livramentos. Eu te agradeço pela saúde. Eu te agradeço pela paz. Eu te agradeço pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Meu Deus, muito obrigado. Obrigado por este dia chamado hoje. Obrigado por este momento chamado agora. Porque neste momento, Pai, nós temos visto o quanto o Senhor é bom. O quanto o Senhor é maravilhoso. O quanto o Senhor é poderoso. Deus não nos lance fora da Tua presença. Não afarte de nós o Teu Espírito. Não afarte de nós a Tua graça. Meu Deus, não nos lance fora da Tua presença. Mas olhe para nós, meu Pai, com o Teu olhar de misericórdia. Olha para nós, meu Pai, com o Teu olhar de compaixão. Olhe para nós com o Teu olhar de graça. Olhe para nós com o Teu olhar de bondade. E ouça, meu Pai, a nossa petição agora. Ouça, meu Deus, o nosso clamor neste momento. Nós Teu pedimos, meu Pai, a força que vem do Senhor. A paz que vem do Senhor. Nós Teu pedimos o livramento que vem do Senhor. Nós Teu pedimos a cura que vem do Senhor. Nós Teu pedimos, meu Pai, a Tua presença na nossa vida. O que nós somos sem o Senhor, meu Pai? O que nós somos sem a Tua presença? O que nós somos sem a Tua graça? O que nós somos sem a Tua unção? O que nós somos sem o Teu poder? O que nós somos sem a Tua misericórdia, meu Pai? Eu não sei nem para onde ir e o que fazer sem a Tua presença. Porque sem o Senhor eu não sou nada. Sem o Senhor eu não tenho capacidade para fazer absolutamente nada. Senhor, nesta manhã nos cobre com o Teu poder. Nesta manhã nos cobre com a Tua graça. Nesta manhã nos cobre com a Tua misericórdia. Nesta manhã nos cobre com a Sua bondade, Senhor. Não retire de nós a Tua presença, mas seja conosco. Por onde quer que nós passarmos, aonde quer que nós caminharmos. Meu Deus, caminha ao nosso lado. Vem nos livrar dos homens maus. Vem nos livrar dos homens sanguinários. Vem nos livrar dos homens fraudulentos. Vem nos livrar da fúria maligna. Vem nos livrar dos laços do adversário. Vem nos livrar de toda e qualquer cilada maligna, meu Pai. Guarda a nossa vida debaixo da Tua graça. Guarda, Senhor, a nossa vida debaixo da Sua bondade. Guarda a nossa vida debaixo da Sua compaixão. Guarda a nossa vida debaixo do Teu amor, meu Pai. Que o Senhor possa nos proteger de todo o perigo. Que o Senhor possa nos guardar de todo o perigo. Que o Senhor possa nos livrar de todo e qualquer perigo, meu Pai. Coloca a Tua bênção sobre a nossa vida. Coloca, meu Pai, o Teu livramento sobre nossas casas. Nós dependemos do Senhor para prosseguir. Nós dependemos do Senhor para seguir esta caminhada. Senhor, há pessoas que nesta manhã estão orando conosco. Senhor, que nada anda bem para eles. Mas mesmo assim, Senhor, eles não desistem. Porque sabe que tem um Deus que está acima de tudo e que está acima de todos. O Senhor é maior do que os nossos confrontos, do que as nossas dificuldades. O Senhor é maior do que as nossas lutas, meu Pai. O Senhor é maior, meu Pai, do que as nossas guerras. Por isso, meu Pai, nós Te pedimos, vem nos ajudar. Ajuda essa irmã, meu Pai, que está preocupada. Ajuda esse irmão que está triste. Ajuda essa pessoa, meu Pai, que está desmotivada. Tem enfrentado, Senhor, oposições no trabalho. Tem enfrentado oposições na família. Tem enfrentado, meu Pai, perseguições, calúnias, desavenças. Há pessoas que estão orando conosco, meu Pai. Que estão enfrentando face a face a fúria do inimigo. Mas que o Senhor possa livrá-los, guardá-los, protegê-los. Protege, meu Pai, a cada irmão e a cada irmã. Dá para essa pessoa o livramento, Senhor. Dá para essa mulher livramentos de morte. Livramentos de acidente. Livramentos de bala perdida. Livramento, meu Pai, de todo e qualquer mal. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que eu teme. E os livra do mal. A sua palavra diz que como estão os muros, a roda de Jerusalém. Assim está o Senhor em volta do Seu povo, desde agora e para sempre. Acampa, Senhor, os Seus anjos ao nosso redor. Acampa os Seus anjos, meu Pai, para nos proteger de toda maldade. Às vezes, onde essa pessoa mora é um lugar tão perigoso. Um lugar, meu Deus, que é a guerra de facções. Há um lugar, meu Deus, que é a guerra de milícias. A guerra, meu Pai, até por causa do tráfico e tantas outras coisas. Mas a nossa oração, neste momento, é que assim como o Senhor guardou, meu Pai, a casa do rei Ezequias, quando o Senaquerib cercava aquele lugar. Senhor, guarda, Senhor, a casa dessa irmã. Guarda o marido quando vai para o trabalho, quando volta do trabalho. Guarda as crianças quando vão para o colégio e quando retornam do colégio. Senhor, nós te pedimos o livramento do Senhor. Meu Deus, nós te pedimos a tua bênção, meu Pai. Senhor, vim abençoar este dia. Abençoe aqueles que trabalham em lojas. Aqueles, meu Deus, que trabalham, Senhor, em alguns lugares diferentes. Pai, que o Senhor possa livrar de todo mal. Que o Senhor possa protegê-los do perigo. Que o Senhor possa guardá-los. Guarda neste momento. Guarda nesta hora, meu Deus. Livra, Senhor, a cada família. Livra, Senhor, a cada irmão. A cada irmã no trânsito, na rua. Senhor, com o seu veículo particular. Guarda, Senhor, todas as pessoas que estão indo agora para o trabalho. Senhor, dentro de um ônibus. Dentro de um trem. Dentro, Senhor, meu Deus, até mesmo de um carro particular. Que o Senhor possa acobertá-los com teu sangue. Dá o livramento, meu Pai, a todos os nossos irmãos. Livra, Senhor, da maldade. Guarda os que estão nas zonas rurais. Os que estão lá no sítio, na roça, na fazenda. Os que estão agora, meu Pai, trabalhando em lugares tão distantes. Que o Senhor possa acobertá-los com teu sangue. Que o Senhor possa livrá-los, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Dá, Senhor, o livramento. Livra, Senhor, a todos. Guardando, protegendo, livrando. Selando com teu poder. Abençoa os fazendeiros. Abençoa os caseiros que trabalham nas fazendas. Senhor, os irmãos que trabalham nas machambas. Que são as hortas no Brasil. Meu Deus, nós oramos neste momento. Pelos vendedores informais. E também por aqueles, ó Pai. Que trabalham em lojas, em comércios, em distribuidoras. Visita, Senhor, todos os trabalhadores. Abençoando mais um dia de trabalho. Abençoando o seu ganho, o seu sustento. Senhor, dai força, dai habilidade. Abençoa os patrãos. Abençoa os funcionários. Abençoa essa empresa. Abençoa aí a todos que estão orando. Quantos estão desempregados, meu Pai. Que o maior desejo deles era nesta manhã se arrumar, se aprontar para o trabalho. Essa pessoa que o maior desejo dela era neste momento ter um emprego fixo. Era ter um emprego, meu Pai. Nós oramos ao Senhor para que o Senhor possa abrir as portas para os pais de família. Senhor, que se entristece ao ver o filho pedindo algo e o Pai não tem para dar. Senhor, este Pai que está envergonhado porque alguém, Senhor, ameaçou em despejá-lo com a família inteira. Senhor, de dentro desta casa tem misericórdia. O Senhor é o Deus que pode trazer prosperidade. O Senhor é o Deus que pode trazer vida nova. O Senhor é o Deus que pode trazer transformação. Tem misericórdia dos que estão enfermos, meu Pai. Que acordaram, Senhor, se sentindo tão mal. Visita este irmão que é um deficiente físico. Senhor, toca na sua estrutura, no seu metabolismo. Cura, Senhor, toda e qualquer paralisia. Essa pessoa, meu Deus, que fica em cima de uma cama. Meu Deus, restaura a sua saúde. Restaura os seus ossos, os seus nervos. Essa pessoa que tem um problema mental. Meu Deus, toca com as suas mãos. Porque quando o Senhor quer, tudo se faz novo. Quando o Senhor quer, meu Pai, tudo dá certo. Nós te pedimos, venha abençoar teus filhos. Venha abençoar teus servos. Venha abençoar tuas servas, meu Pai. Abençoa os seus escolhidos. Os homens e as mulheres de Deus. Que o Senhor tenha os chamado. Que o Senhor tenha os escolhido. Que o Senhor tenha os vocacionado. Pai, nós oramos para que o Senhor possa proteger a todos. Dá livramento a este irmão, essa irmã dentro da sua casa. Dá livramento às crianças. Dá livramento aos jovens, adolescentes. Meu Deus, nesta manhã. Seja com a nossa família. Essa irmã que precisa receber uma ligação, Senhor. Lá, Senhor do advogado. Essa irmã que precisa receber, meu Pai, uma resposta. Senhor, de um acordo que ela busca com este banco. Com essa entidade, Senhor bancária, financeira. Senhor, nós te pedimos. Faça o telefone tocar. Que essa pessoa receba a carta. O documento que ela está esperando. Que essa pessoa consiga uma vaga para essa cirurgia. Que tantos anos ela está buscando. Meu Deus, quantas pessoas esperançosas. Que este não é mais um dia. Mas este é o dia. Que o Senhor pode mudar a sua sorte. O Senhor pode mudar a sua história. Como um dia. Davi parou diante da casa de Mefibossete. E Davi lhe deu toda aquela palavra. Ele forneceu toda aquela bonança. Meu Pai, nós cremos neste momento. Que o Senhor pode prosperar. Nós cremos neste momento, Pai. Que o Senhor pode abençoar. E bem-aventurado é o homem que teme o Senhor. Pois feliz será. E tudo lhe irá bem. Pai, que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar a todos neste momento. Trazendo, meu Pai, a existência que não existe. Abençoe este canal. Abençoe os inscritos. Abençoe os membros deste canal, ó Pai. Só posso estender as Tuas mãos forte. Livra, meu Pai, essa família. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder, meu Pai. Eu te clamo agora. Que o Senhor possa visitar essa família. Pai, que o Senhor venha repreender todo o mal. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Eu te clamo neste momento. Que o Senhor possa ajudar, meu Pai, a todos. Eu te clamo agora, meu Pai. Visita, Senhor, esta família. Visita este lar. Visita esta família. Visita esta casa. Visita esta pessoa, meu Pai. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder. Para trabalhar, para curar, para realizar o grande milagre. Repreenda todo impedimento. Repreenda toda barreira. Repreenda, meu Deus, todo obstáculo. Nós cremos neste momento, ó Pai. Que o Senhor possa trazer a prosperidade. Que o Senhor pode trazer a multiplicação. Que o Senhor pode trazer a alegria. Que o Senhor pode trazer a paz. Que o Senhor pode trazer, meu Pai, a grande resposta. Visita esta família que está sofrendo agora. Visita esta família, Senhor, que está passando por dificuldade. Eu te peço neste momento, Pai. Que o Senhor possa visitar agora, repreendendo todo o mal. Nós repreendemos agora, todo espírito maligno. Todo espírito de doença. Todo espírito de enfermidade. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu te peço agora, Senhor. Alcança esta pessoa. Alcança, meu Pai, esta casa. Alcança este casamento. Alcança este relacionamento. Alcança a vida financeira. Alcança a vida material. Alcança a vida espiritual. Alcança a vida conjugal. Alcança a todos, Pai. Debaixo da bênção do Senhor. Debaixo do milagre do Senhor. É o que eu te peço. E te agradeço. Certo? Da bênção e da resposta. Em nome do Pai, do Filho. E do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Queridos irmãos, a minha Bíblia está aberta em Oseias. Oseias, capítulo de número 2, verso de número 15. Você que tem a Bíblia, faça companhia. Oseias, capítulo de número 2, verso 15. Ali desvinhas. E farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua infância. Como nos dias em que saiu do Egito. Irmãos, esse texto representa o tamanho da promessa de Deus para a restauração do povo de Israel. E sabemos que quando Israel começou, o Senhor retrata Israel como uma criança. E o Senhor vai cuidar de Israel de uma maneira tão maravilhosa. E eles estavam vivendo dias de dificuldades. Mas aqui no capítulo 2, no verso 15. O Senhor devolveria para eles alegria. E eles voltaram a cantar, se lembrar do primeiro amor. Ou seja, o Senhor prometeu abrir para eles uma porta no vale de Acor. Para quem não sabe, o vale de Acor significa vale de dificuldade. Ou vale de perturbação. Quem nunca passou pelo vale de Acor na vida? Quem nunca passou pelo vale de Acor na caminhada? É um vale de dificuldade, é um vale de perturbação. É um momento que as portas se fecham, as oportunidades diminuem, a saúde fica debilitada, o dinheiro parece que não chega para as responsabilidades. Ou seja, o dinheiro não é a quantidade certa para resolver o problema. E nós passamos a ficar receoso, passamos a ficar preocupados. Mas a promessa de Deus é essa. Eu devolverei as suas vinhas e farei no vale de Acor que se abra uma porta, uma porta de esperança. Eu quero te dizer que assim como Deus promete transformar o vale de Acor numa porta de esperança. Deus, o meu Deus, o teu Deus, ele é especialista de transformar lugares ruins em lugares bons. Lugares de deserto em lugares floridos. Lugares de lágrimas em lugares de esperança. Lugares que às vezes são até desprezíveis para ser lugares de bênção. Qual é hoje o lugar que você está vivendo em sua vida? Qual é hoje a situação que você está enfrentando? Que você diz, irmã, eu estou cansada mentalmente? Eu estou cansada fisicamente? E o pior, eu estou cansada espiritualmente? Eu quero dizer para você que neste lugar que você acha que você está em trevas, Jesus pode brilhar a luz. Por mais difícil que seja, o lugar que você esteja enfrentando, Deus pode abrir uma porta de esperança. Porque Deus, ele sempre é uma porta de emergência para aqueles que confiam nele. Quantas vezes o Senhor me socorreu quando eu disse, Senhor, daqui só dá para ir para trás. Porque para frente está tudo fechado. Mas é nesse momento que o Senhor se manifesta como a porta da esperança. É nesse momento que Deus se vê como um escape para a nossa vida. É nesse momento que Deus, ele restaura a nossa fé. E Deus olha para nós e diz, se não temas, porque isso é um vale, mas não tem o problema de fazer nada em vale. Eu faço na cova de leões, eu faço na fornalha de fogo, mas também faço num vale. Deus, ele é especialista em abrir portas. Nesta manhã, ele diz, eu abrirei uma porta no vale de Acor, que significa vale de dificuldade. Eu abrirei uma porta no vale de Acor, que significa vale de perturbação. E essa porta, você vai passar por ela. Deus prometeu abrir portas para nós que não se fecharão. Deus prometeu abrir portas para nós que o inimigo não é capaz de fechar. Você se lembra quando ele diz, eu tenho a chave de Davi, que abro e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Você lembra em Isaías 45, quando ele diz, Eu irei adiante de vós, e abrirei as portas, quebrarei os ferrolhos, destruirei os cadeados. Esse Deus é o Deus que abre porta para mim e para você, minha irmã. Porque ele não falha. Ele nunca perde a guerra. Seja qual for o vale que você está vivendo, tem milagres nesse vale. Seja qual for a dificuldade, Deus tem facilidade nesta dificuldade. Seja qual for a tristeza, Deus tem alegria nessa tristeza. Seja qual for o desespero, Deus tem esperança para você. Por isso, não temas, o vale de perturbação, o vale de dificuldade, se transformará em um vale de esperança. Recebe essa palavra, porque é no vale que Deus manifesta a glória dele. Há quem está no vale do desemprego, há quem está no vale da solidão, há quem está no vale da enfermidade, há quem está no vale dos conflitos internos da sua alma. Mas ele diz, eu sou a porta. E quando Jesus diz que ele é a porta, ele está dizendo, eu sou o acesso, que te dou acesso ao seu milagre, que te dou acesso à sua cura, que te dou acesso à sua bênção. Portanto, passe por mim e receba o que te basta. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe todo o seu lar. Irmãos, eu tenho um compromisso muito grande de orar com vocês aqui. Eu confesso para os irmãos que há dias que eu estou tão cansada fisicamente, mentalmente, mas eu confesso para os irmãos que eu não orar aqui com os irmãos é algo tão estranho, sabe? Às vezes eu saio para ir a algum lugar, algum evento da igreja. Quando vai batendo aqueles horários, o meu coração chega a arder de vontade de estar aqui com os irmãos. Porque eu sei quando é que nasceu esse propósito de orar pela internet. Em uma fase muito difícil da minha vida, eu me encontrava tão cercada de impedimentos. Foi quando o Senhor me mostrou que nós temos armas tão poderosas como a arma da internet. Quantas pessoas cometem males aqui, mas aqui é uma arma para que eu possa lutar pelo reino de Deus. E você faz parte disso. Muito obrigado, irmãos. Porque eu digo aos irmãos que vocês são muito pacientes com a irmã Isabel. Todos os dias eu estou aqui apenas em áudio. Eu não gravo em vídeo para os irmãos. Até porque eu não tenho um cenário tão agradável assim para todos os dias, né? Você gravar em vídeo, todos os dias você tem que ter uma roupa diferente. É diferente você gravar em um cenário, né? Uma mesa, uma cadeirona, tudo assim tão arrumadinho. E eu ainda não estou nesse nível. Mas ainda penso em ter um escritório com uma cadeira, uma mesa, um lugar bem confortável para eu poder fazer as transmissões para vocês. Mas eu vou fazendo com todo o meu coração aqui em áudio. Eu creio que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu tenho vontade, sim, de aparecer em vídeo, mas numa qualidade melhor, num cenário melhor, numa luminosidade melhor. Mas tudo há um tempo determinado. Eu ainda não tenho esse tempo, mas eu estou aqui com vocês em áudio. Por isso que eu digo que quem trouxe vocês aqui foi Deus. Porque poucas pessoas têm paciência de às vezes escutar alguém e não ver a imagem, né? Mas eu acredito que para oração é melhor você não ver a imagem, você só escutar. Eu acredito que a pessoa se sente mais confortável. Mas eu ainda tenho planos futuros de ter um cenário, um lugar que todos os dias eu posso chegar ali para fazer a minha oração, fazer aqui uma apresentação para vocês. Ainda não cheguei nesse nível, mas Deus está me preparando para chegar lá. Mas que Deus abençoe todos os irmãos. Obrigado por orar comigo. Irmãos, eu tenho muita responsabilidade no que eu faço aqui nas orações. Eu poderia chegar aqui e encher os irmãos de revelações. Mas se essas revelações forem minha, nada vai acontecer na vida de vocês. Eu poderia chegar aqui todos os dias e dizer, Deus me manda dizer isso, Deus me manda dizer aquilo, mas isso seria uma mentira. O dia que Deus mandar falar, não tenha dúvida, eu vou chegar aqui e vou falar. Mas por enquanto, nós temos apenas orado, entendido a importância da oração. Por isso que é de se alegrar. Para um canal que só tem oração, é uma bênção muito grande. Então, irmãos, muito obrigado. Que Deus guarde todos vocês. Que Deus proteja vocês. E eu estou muito, muito, muito feliz. E eu vou compartilhando essa alegria com todos vocês. Tá bom? Um beijinho, um abraço. E guarde essa palavra. No vale de acor, no vale de aflição, no vale de perturbação, o Senhor abre portas de esperança. E que Deus seja com todos vocês, grandemente, e abençoe vocês, em nome de Jesus. Obrigado por tudo. E um abraço bem apertado, em nome de Jesus. Compartilhe, se inscreva, ative os sininhos, e continue comigo, porque nós estamos nessa meta. Rumo a um milhão de inscritos, em nome de Jesus. Um beijo. Fiquem na paz, o Senhor Jesus. Fiquem na paz, o Senhor Jesus.